Agora você sabe, minha gente amiga, que inclusive nessa festa de música eletrônica famosíssima, gente de vários cantos do Brasil, inclusive, veio pra participar desse festival, o policial acabou entrando nessa confusão com segurança com um policial militar, ele, vítima policial civil, e teve um tiroteio bem no meio da festa, no Autódromo de Interlagos. Veja comigo os detalhes na reportagem inédita, por favor. A troca de tiros aconteceu durante uma festa eletrônica no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. A confusão aconteceu entre um policial civil, um militar e um segurança. Os envolvidos estavam na área VIP do evento, que reuniu mais de 20 mil pessoas. Usando um celular, nós tivemos acesso aqui a toda a área onde aconteceu essa festa. Aqui nós temos a pista principal, bem ao lado uma tenda grande, onde ficou a área VIP, e aqui atrás ficam os banheiros. Isso daqui aconteceu por volta de umas 11h30 da noite, aqui no banheiro, bem ao lado aqui, como a gente pode ver, dessa área VIP. Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar, o policial civil estaria embriagado dentro do banheiro, que havia disparado para o alto. O segurança da festa ouviu os tiros e, quando entrou no local, acabou sendo baleado na perna pelo agente. Um policial militar apaisana, que estava na festa, percebeu a confusão. Na discussão, ele foi baleado e revidou, acertando o policial civil. José Roberto Cunha Pauferro, do DENARC, Divisão Estadual de Narcóticos, foi socorrido em estado grave e morreu horas depois. O policial militar Alexandre La Selva teve alta ontem à tarde. Já o segurança do evento foi socorrido e liberado no próprio local da festa. A Polícia Militar instaurou o inquérito para apurar as circunstâncias da troca de tiros e a Corregedoria da PM acompanha o caso. Na Corregedoria da Polícia Civil, testemunhas estão sendo ouvidas e o órgão também vai instaurar o inquérito.